Fala galera, Diogo novamente, se inscreva nessa bagaça aí, deixa seu like galera, dúvida ou mensagem embaixo na descrição do YouTube, galera, tenho sumido aí um tempo aí, há duas semanas, que aí minha esposa estava com problema no estômago, tá, de comer alguma coisa aí, eu e ela ao mesmo tempo, que a gente estava com o estômago muito ferrado, muito ferrado mesmo, não sei se era da água, tá, não sei o que aconteceu, a gente demorou bastante tempo para recuperar, então fiz só vídeo curto aí, vídeo também automático aí, eletrônico aí, beleza, porque eu fiquei bastante tempo aí sem fazer vídeo, vamos a mais um vídeo galera, estava hoje conversando com um amigo meu, que estava pedindo lá para orar para ele, né, porque ele está com diabetes tipo 2, é um brasileiro também, tá, diabetes tipo 2, eu acho que é pior diabetes já, porque ele come muito açúcar, tá, toma muito café com bastante açúcar, tá, e ele também toma muito Red Bull e o Monster, sabe aquele Monster que tem aquelas garras, assim, aquela latinha, que dá energia, então, ele faz muito consumo dessas coisas, então, ele falou comigo, e aí, Diogo, tu tem orado por mim? Eu tenho orado por ele, tá, eu tenho orado por ele, mas, galera, a quantidade de açúcar aqui que você vai comer é muito grande, beleza? Posso pedir essa aí daqui, papo, pegue essa aí, a quantidade de açúcar que você vai comer aqui é muito grande, e ele vai pedir oração de novo para ele, eu falei, cara, vou orar por você, sei, tá, vou orar por você, mas eu vi ele hoje, galera, com um copo de café na mão, gigante, tá, o negócio, tudo aqui é gigante, porque a galera aqui, a galera gosta de aproveitar tudo que é grande, tá, eu também faço isso, tá, mas eu cuido no meu corpo, porque hoje eu consumo menos açúcar, tá, hoje eu consumo mais fruta, hoje, mais salada, tá, eu não como mais fast food, porque eu tô com 44 anos já, ele é bem mais novo que eu, tá, bem mais novo que eu, ele deve ter mais ou menos uns 27 anos, beleza, uns 27 anos, por aí, no máximo 27 anos, já tá já uma bolinha, mas ele gosta muito de beber Red Bull e Monster, porque ele se sente muito cansado, porque da massa de gordura que ele tem no corpo dele, já tá até andando estranho já, porque ele já tá puxando uma perna mais que a outra já, e eu falei pra ele, cara, para de ficar bebendo essas coisas ali, assim, mas eu me sinto muito cansado, e eu disse pra ele, cara, você tá com muito cansaço, vai fazer uma academia e queimar a capa de gordura que você tem, porque eu conheci ele 3 anos atrás, com um tipo de pessoa, e hoje ele é outro tipo de pessoa, tá, outro tipo de pessoa, tá gordinho pra caramba, tá, ele consegue, ele cansa, ele cansa muito rápido, porque ele, galera, ele come muito carboidrato, tá, muita gordura, e ele não consegue eliminar, e o problema dele é ficar bebendo Monster, que tem bastante açúcar, também gosto muito do sabor do Monster, eu não gosto muito do Red Bull, por causa do sabor, tá, mas ele bebe, hoje ele tá bebendo café com 5 colheres de açúcar, eu falei, pô, cara, tu quer que eu olhe, eu pensei pra comigo, né, tu quer que eu olhe por você, mas tu não quer parar de comer o açúcar, né, galera, o problema todo da inflamação do corpo é o açúcar, quanto mais açúcar, carboidrato, você comer, e você não queimar, mais inflama o seu corpo, tá, mais inflama o seu corpo, mais devagar, tá, fica a sua digestão, porque o fígado vai criando gordura, beleza, beleza, você vai ferrando o seu estômago também, então ele pediu pra eu orar, pra eu continuar orando por ele, mas só se eu for orar pra ele ter juízo e parar de comer açúcar, então ele fez assim, eu ora por mim, mas eu olhei pra ele e pensei, pô, cara, vou perder meu tempo orando pra você, vou continuar orando pra que Deus toque no coração dele pra ele parar de comer tanto, né, mas ele tava lá com o café na mão, ele falou que ainda continua bebendo Monster, ele foi no médico, tá, ele foi no médico pra saber, porque ele tava tão cansado, ele fez lá o exame de sangue, o exame de sangue dele, galera, tá muito ferrado, tá, pra não falar o palavrão, tá muito ferrado o exame de sangue dele, muito ferrado mesmo, ele tá com diabetes já, tipo 2 já, beleza, ele pode aí, se ele continuar fazendo isso, ele vai perder uma perna dele, vai ter que ocultar uma perna, que ele já tá mancando já, já tá mancando, tá, mas ele tava hoje lá beber um café cheio de açúcar, eu tenho também, é, alguns amigos também, que fazem lift, tá, eu fiz lift no outro dia, galera, eu vou falar sobre o que eu achei do lift, tá, você que quer vir trabalhar no lift, eu até esqueci de fazer esse vídeo, eu fiz o lift uma vez só, foi um pagamento muito bom, beleza, mas nunca mais eu vou fazer, nunca mais, então eu vou falar pra vocês o vídeo, beleza, então eu tenho amigos aqui fazendo Uber, fazendo lift, amigos, galera, amigos não, conhecidos, tá, colegas, tá, bem próximos, beleza, que é difícil ter um amigo aqui, você não vai ter amigo aqui, você vai ter conhecidos aqui, pessoas bem próximas, tá, porque aqui ninguém liga com os seus problemas, tá, ninguém aqui vai ligar com os seus problemas, se você estiver devendo alguma coisa, se você estiver com depressão, porque você tá comendo muito, beleza, então eu tenho amigos aqui, galera, com, é, que malha até na minha academia também, pra gols, gym, tá, pessoas que eu conhecia antes, galera, que eram, tá, não eram tão magos, tá, mas aqui é magro, isso aqui é normal, beleza, que eram assim, normais, beleza, e galera, hoje estão numa bola, galera, uma bola, porque eles fazem lift, eles fazem Uber, e o que acontece disso, galera, quando você faz lift e Uber, você fica muito, muito do seu tempo aqui, sentado, mesmo que não tenha muito trânsito aqui, galera, isso aqui não tem muito trânsito, nem em direito de São Paulo, tá, é tranquilaço, beleza, eu tô aqui na, tipo, na linha amarela aqui, beleza, tá vendo que meu carro tá andando, não vou virar, porque vai ser difícil colocar a câmera no meu lugar, beleza, mas você passa muito tempo dirigindo, a race não faz assim, muito dinheiro, porque o Uber e o lift, hoje pagam, uma miséria, tá, então eu conheço pessoas aqui, dois anos pra cá, galera, ficaram uma bola, velho, uma bola, tá, uma bola de verdade, então as pessoas acabam entrando em depressão, beleza, porque as coisas aqui estão mais difíceis de você fazer dinheiro, não vou mentir pra vocês, vou falar um vídeo pra vocês, sobre como as coisas estão aqui, tá, tá todo mundo muito preocupado aqui, porque galera, você faz muito dinheiro aqui, mas ao mesmo tempo você paga, muita coisa, tá, você paga, você gasta muito, pra pagar suas contas também, um exemplo, um aluguel, então um aluguel aqui, você vai morar sozinho, 1.300 dólares, um aluguel pra você morar sozinho, se for um quarto compartilhado com outras pessoas, você vai pagar em mil, porque se você quiser alugar uma casa com um quarto, acima de 2.200 dólares, beleza, então as coisas aqui estão aumentando, e o salário está diminuindo, o que que acontece, as pessoas acabam ficando preocupadas, comendo muito, beleza, trabalhando menos, porque depressão, galera, deixa as presas dentro de casa, deixa as pessoas, sem querer ir trabalhar, beleza, então os meus conhecidos aqui, estão ficando, galera, uma bolinha, não adianta você, ah, Tiago, tem um cara que faz Uber Black, né, que paga mais, né, pô, Tiago, eu tô fazendo bastante dinheiro no Uber Black, mas eu pensei comigo, pô, cara, tu tá fazendo bastante dinheiro, mas tu tá redondo já, velho, tu tá redondo, e eu falei pra ele, cara, dá um jeito de você, tá, ele vai pra academia, mesmo a academia que eu vou, dá um jeito de você cuidar de você, velho, porque a grana que tu ganha agora, tu vai gastar no final, tu vai gastar com o teu corpo, e o teu corpo, galera, é o teu tempo, você não pode dar mole pro seu corpo, não há dinheiro nenhum que você faça no Uber Black, que vai pagar um novo órgão pra você, um novo estômago, um novo fígado, beleza, pode fazer quanto de dinheiro que você quiser, mas se você não cuidar do seu corpo, vai bater pino, vai bater pino, seu motor vai parar, vai ter um infarto, beleza, porque tu trabalha muito tempo sentado no carro, e galera, eu fico assim, impressionado, quando eu vejo as pessoas, depois de muito tempo, tá, eu trabalho no mercado, que não fico mais naquela galera, que eu ficava antigamente, beleza, e quando eu vejo a galera, eu falo assim, caraca, velho, o cara mudou muito, mudou pra gordo, né, gordo mesmo, velho, não tem nada preconceito com o gordo, mas, eu converso com eles, eu sei, tá, que eles falam, eu tô com muita ansiedade, tô com muita depressão, tá, eu digo pra vocês, do mesmo jeito que vocês podem comer coisas ruins aqui nos Estados Unidos, tá, você tem a habilidade, tá, você pode ter o dinheiro aqui, tá, a habilidade também, de cozinhar coisas boas pra você, tá, ah, mas é cara, a comida aqui não é cara, o americano acha que a comida aqui é cara, porque eles nunca foram no Brasil, tá, então você vai comprar o que, é, 5kg de frango aqui, tu vai pagar 22 dólares, beleza, que é uma merreca, tá, dá pra pagar tranquilo, então, não tem desculpa, se você não faz uma dieta pra você aqui, porque é muito mais fácil, você parar no McDonald's, pagar 8 dólares lá, no fast food, na, na, na paradinha do McDonald's, compra batata gigante, uma coca de um litro, coca de um litro, tá, coca de um litro, tá, e o maior hambúrguer que eles tem lá, eu faço isso, quando eu vou, de vez em nunca, eu vou, de vez em nunca, eu vou, quando eu sinto o cheiro, tá, de vez em quando, cada 5 meses, ou 4 meses, eu passo em frente ao McDonald's, aí eu sinto o cheiro, aí vem a vontade, beleza, mas assim, é, raramente, eu faço isso, beleza, mas quem faz Uber, galera, não almoça, beleza, quem faz estacate também, não leva comida no carro, eu sempre levo minha comida, eu faço meu arroz, meu feijão, levo minha farofa, beleza, eu faço meu frango, quando eu quero comer frango também, beleza, mas a maioria das pessoas aqui, galera, é muito fácil, como você ganha bem, tá, a comida aqui é muito mais barata, o lixo de comida aqui é muito mais barato, do que você fazer a sua comida em casa, então não tem desculpa, se você vai vir morar aqui, se você começar a ganhar peso, você vai ter depressão, porque você vai ficar mais lento, beleza, você vai ter ansiedade, porque a preocupação, se você não fizer dinheiro, vai fazer você comer mais, beleza, e daí galera, é, 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 é que nem pólvora, vai chamando um, vai chamando o outro, daqui a pouco explode a porra toda, tu tá no hospital, tá, e se você não tiver plano de saúde, a conta vai chegar na sua casa, e aí, você tá ferrado de vez, nem o Uber, nem o dinheiro que você fez no Uber, beleza, vai salvar você, então, vem pra cá galera, se alimente, tá, eu tenho aqui também, uma namorada de um cara também, dá algumas dores aqui também, beleza, aqui embaixo do peito também, tá, e ela não tem que malhar também, tá com preguiça, também tá com preocupação também, tá com, talvez tá com ansiedade, então as pessoas acabam comendo mais, beleza, a gente tá no verão galera, a gente tá aqui no verão, então as pessoas acabam ficando em casa, comendo muita besteira, tá, então se você tem um parceiro aí, leva a tua parceira, tá, ou a sua parceira, leva a sua parceira, pra fazer um exercício, beleza, nem que você vá andar numa ladeira, beleza, nem que você ande 40 minutos por dia, porque isso vai adiantar, galera, menos carboidrato, quanto menos açúcar, menos inflamação do teu corpo, é menos depressão, beleza, para homens, para homens, tá, se você come muita gordura, muito açúcar, nem tesão você vai ter, beleza, nem tesão você vai ter, porque isso galera, mexe com toda a parte hormonal do corpo, beleza, então, muito cuidado, tá, é muito fácil você comer besteira aqui, é muito mais fácil, até depressão, ansiedade, tá, é muito mais fácil, você não ter amigos aqui, beleza, então, tudo isso, tudo isso, forma uma bola de neve, para que você galera, comece, tá, a fazer o que teu corpo não merece, tá, que é começar a comer gordura, tá, beber, muita, muito refrigerante, muito, porque eu vejo muito também a pessoa, acho que a pessoa, eu fazia muito isso antigamente, 10 anos atrás, eu trabalhava na Jones Bazaar, eu bebia sentado, cansado, estava gordo, o que eu fazia? eu abri um Monster, abri um Red Bull, bebia, tinha aquela energia falsa, por algumas horas, beleza, porque eu trabalhava, trabalhava mais ou menos 18 horas, beleza, foi a melhor coisa que eu fiz, foi fechar essa empresa, beleza, e galera, eu fui ver meu sangue, meu colesterol, estava tudo alto, tá, eu comprava sorvete, comprava tudo que era de açúcar, beleza, achando que eu estava fazendo bem com o meu corpo, e meu fígado estava até pastoso, tá, de tanta gordura que tinha no meu fígado, então, fica ligado a vocês, que vêm morar aqui nos Estados Unidos, procure se alimentar bem, tá, para que você viva mais, para que você não vive com o corpo inflamado, beleza, para que você evite também a depressão, tá, e ansiedade, porque tudo isso, galera, vem do açúcar, tá, eu vou continuar falando pelo meu amigo, mas, que Deus toque o coração do meu amigo, para que ele faça uma dieta, tá, que ele para de tomar açúcar, que ele para de tomar Red Bull, e o Monster também, tá, então, segue o dia, galera, segue mais uma semana para vocês, eu vou voltar a fazer vídeo essa semana agora, beleza, meu estômago, tá melhorando, eu tava mais preocupado com a minha esposa, que o estômago dela tava pior que o meu, beleza, meu estômago tá melhorando, o dela também, essa semana, e a próxima semana, tem mais vídeo no canal, se inscreve aí, se vocês querem saber, galera, sobre a vida na Califórnia, valeu, tamo junto, aquele abraço, dá o visual, dá o visual dali, amarelo aqui, da Califórnia, o visual, bonito, né, tem gente, galera, que enjoa, desse clima aqui, não tem, não tem, o melhor estado da Califórnia, na Califórnia, hoje, está cheia de problemas, cheia de problemas, e eu tenho um vídeo especial, para falar para vocês, que querem morar, na Califórnia, tá perigoso aqui, tá perigoso, não é que nem Brasil, tá, mas a gente vai chegar lá, graças a Deus, a gente vai chegar lá, para que Jesus, Jesus Cristo, volte logo, e acabe logo, com essa porcaria toda, que se munda aqui, tá um saco, cheio de gente mimimi, gente que reclama, galera, gente depressiva, galera, Califórnia, galera, tá demais, é o melhor estado, pra se morar, mas tá demais, tamo junto, aquele abraço, aquele abraço, valeu, Tchau,